Recebeu aquele famoso e-mail do Google Search Console falando que algumas das suas páginas não vão ser indexadas e você não sabe o que fazer? Eu te ensino nesse vídeo. Oi, eu sou a Alícia e eu crio blogs desde criancinha, da época que blogs ainda eram diários, virtuais, e aqui no canal do Blogueira Inteligente eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores ou milhares de acessos. Por isso, se você ainda está começando ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. E nesse vídeo eu quero responder uma dúvida que eu recebo toda semana dos nossos grupos de suporte. Se você não sabe, a gente tem um grupo no Telegram gratuito que você pode entrar para tirar qualquer dúvida sobre blogs e sem falha, toda semana alguém manda um print desse e-mail do Google Search Console falando as minhas páginas não estão sendo indexadas e como que eu posso resolver esse problema? Toda semana. Toda semana. Então eu acho que já estava mais que na hora de eu gravar esse vídeo que é mais fácil de eu mandar o vídeo, respondo tudo. Então, para começar, existem dois problemas comuns que podem fazer com que suas páginas não estejam sendo indexadas. O primeiro é muito simples, é que sem querer você marcou lá dentro do seu blog a opção de não deixar que os mecanismos de pesquisa descubram o seu blog e indexem o seu blog. Sim, existe essa opção. Acredite a não, dentro do WordPress tem uma configuração que você pode escolher se quer ou não que seu blog seja descoberto aí nas buscas. Mas aí, se você marcou essa opção, realmente você precisa corrigir esse erro, porque senão seu blog nunca vai ser indexado nas buscas. E como que a gente corrige esse problema? É muito, muito simples. Você vai lá, acessa o seu painel do WordPress e você vai em configurações, leitura e tem uma opção chamada visibilidade nos motores de busca. E você deve desmarcar essa opção, porque essa opção diz evitar que mecanismos de busca indexem esse site. É para estar desmarcado exatamente da forma que vai aparecer aqui na tela, tá? Então esse é o primeiro erro que pode fazer com que seu blog realmente não seja indexado pelo Google. O segundo erro, que na verdade é mais um problema, não é um erro que você cometeu, assim, de fato, é que seu blog pode estar fora do ar, tá? E normalmente isso não acontece por sua culpa, isso é mais um problema do seu servidor, da sua hospedagem. Porque, assim, tem algumas hospedagens que realmente não tem o melhor tempo no ar, uptime, que é como a gente chama esse tipo de coisa. Por isso que é super importante escolher uma hospedagem confiável para que seu blog esteja no ar o máximo possível. Você sabe que aqui no canal eu sempre recomendo a Hostker, que é quem está patrocinando esse vídeo. E você vai ver que na página de vendas da hospedagem WordPress, lá dentro eles têm escrito 99,9% de uptime. Ou seja, 99,9% do seu blog, do tempo, o seu blog vai estar no ar. E eles cumprem isso mesmo, tá? Eu estou lá há mais de três anos e meu blog nunca saiu do ar, o que é um negócio absurdamente impressionante. Pra ser justo, meu blog até saiu do ar uma vez, mas foi porque sem querer eu deletei o meu blog. Então, assim, né, eu vou errar um pouquinho mais aqui, meu, e não do servidor. Mas, assim, eu já testei várias outras hospedagens, eu já testei outras hospedagens brasileiras, e até mesmo hospedagens em ligas que são, assim, super famosas, que custam três vezes o preço da Hostker, e nenhuma entregou o uptime nesse nível. Além de ter servidores que carregam super rápido, e de ter atendimento 24 horas em português, com a Hostker você ainda tem 99,9% de uptime. Pra ter certeza que quando o Google for lá indexar o seu site, o seu blog, ele vai estar no ar e vai dar tudo certo. Se a sua hospedagem não te fornece isso, se o seu blog sai do ar com frequência, que é o caso de algumas hospedagens, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe, você pode usar o meu link afiliado, tá? Da Hostker, se for o seu caso. Tá aparecendo aqui na tela o link pra você contratar o seu plano. E o plano que eu recomendo é o WordPress Premium. Você usa o cupom BLOGUEIRAINTELIGENTE, tá? Pra ter um desconto. Então você usa o meu link afiliado, tá aqui, tá aqui, tá em todo lugar que você me faça. Usa o cupom BLOGUEIRAINTELIGENTE, que aí você vai ter um desconto no seu plano. E depois disso tudo, basta abrir um chamado com o chat, e pedir pra eles migrarem o seu blog do WordPress, da sua hospedagem antiga com o uptime ruim, para a Hostker. Quando você contrata o plano, você ganha essa migração de forma gratuita, tá? Então é só você abrir o chat e dizer, por favor, miguem pra mim, e eles vão migrar pra você, um time especializado na festa da migração. Então é um negócio maravilhoso. E aí você garante sim que esse problema não vai estar acontecendo no seu blog, e que a razão de suas páginas não estarem sendo indexadas não é porque o seu blog não está no ar. Agora, eu falei que existiam dois erros, tá? Que você sem querer marcou que não é pra seu blog aparecer nos mecanismos de pesquisa, ou que o seu blog está fora do ar. Mas, e quando esse não é o caso? Quando você não está passando por nada disso, você não tem esse problema, seu blog está no ar, o que pode estar causando se as suas páginas não serem indexadas? E aí, para você ter perdão pelo sarcasmo, mas é que eu tenho que muito bater nessa tecla, tá? Eu te convidei a sentar um pouquinho, relaxar e escutar algo, porque eu vou falar um negócio aqui que vai mudar a sua visão, o seu entendimento sobre indexação de conteúdo no Google, tá? Então vamos lá. Nem todas as páginas devem ser indexadas. Páginas não serem indexadas não é necessariamente um erro. Páginas não indexadas é o comportamento esperado do seu blog. Se o que está acontecendo com você é que os seus posts e páginas, eles estão sendo indexados, você vai lá no Google, você pesquisa pelos seus posts, pelas suas páginas, pelo seu blog, e eles aparecem lá, mas você ainda recebe mensagens do Google falando páginas não estão sendo indexadas, tá tudo certo. Tem várias situações que páginas não devem mesmo ser indexadas. Simplesmente. Então eu vou abrir o Search Console rapidinho, vai aparecer aqui na tela, pra gente falar um pouquinho sobre as principais razões que o Google diz, olha, não estão sendo indexadas as páginas, pra gente explicar um pouquinho por que que não está sendo indexado e por que que isso é o que a gente quer que aconteça. Tá certo. Então vamos começar com um post não indexado por tag noindex. Então vou te dar um exemplo bem simples de quando que isso acontece, que é o comportamento certo. Cada vez que você cria um post no WordPress, o WordPress também cria uma versão barra feed desse mesmo post, mesmo URL, mas barra feed, que seria a versão que é lida por leitores de feed e RSS, que não é algo que a gente usa mais muito hoje em dia, mas é algo que já foi muito utilizado pra várias coisas antigamente. Então essa versão barra feed do seu post, é um texto completo, mas não tem estilo, não é formatado, não é isso que você quer que o leitor encontre nos resultados das buscas. Só que essa página existe, ela foi criada pelo WordPress. Então o robô do Google, o Googlebot, ele vai ler essa página e vai ver que ela existe. Só que assim, o WordPress, sabendo que essa página não é a versão do post que você quer que apareça nas buscas, você tem a versão completa com imagens perfeitas, formatadas, você tem a versão feed sem nada. O que você quer? Você quer que apareça aquela versão linda, maravilhosa nas buscas. O WordPress sabe disso. Então o que ele faz com a página que é essa barra feed, essa versão que ele criou? Ele coloca lá no código dessa página uma tag chamada noindex, ou seja, não indexe. Então o Google vai ler essa página, porque ela existe, ela foi criada, mas ele não vai indexar essa página de acordo com as instruções que o próprio WordPress deu pro Google. Esse é o comportamento que a gente quer que aconteça. A gente não quer que o Google indexe duas vezes o mesmo post, uma vez formatada e uma vez não formatada. Isso vai dar vários erros, conteúdo não duplicado, esse leitor vai chegar numa versão estranhíssima, não, a gente não quer que isso aconteça, tá? Porém, tá, beleza, a gente quer que isso aconteça, que não seja indexado, porém, veja bem, esse é o comportamento esperado, mas o Search Console ainda vai dizer, olha, você teve páginas não indexadas, essas páginas foram não indexadas porque elas estão com a tag noindex, tá bom? É isso, não tem problema. O Google tá apenas dizendo pra gente, tá nos informando dessa situação, não necessariamente é um problema, pelo contrário, nesse exemplo aqui, como eu já falei, é o que a gente quer que aconteça. Não tem nenhum impacto negativo nas buscas disso. Nosso blog não é penalizado nas pesquisas porque algumas páginas não estão sendo indexadas, tá? Isso não é um problema. Outro exemplo, no WordPress, você pode não saber, mas todos os seus posts do padrão, eles têm lá a URL deles e eles terminam com uma barra. Sempre terminam com uma barra, é a URL padrão. Porém, muitas vezes, a gente tá escrevendo o link na mão, a gente tá divulgando em redes sociais e a gente divulga essa URL, esse nosso post, sem a barra, sem a URL inteira com a barra. a gente deixa só, né, com as palavras na URL. E aí, o Google, ele pega essa URL, que pra ele é uma URL nova, é diferente, afinal, tem um carácter diferente, tem uma barra menos em um e tem uma barra mais em outro. Ele lê essa URL, porém, o WordPress, ele automaticamente já redireciona quando você escreve o post sem a barra no final, ele já faz o redirecionamento automático pra versão correta que é a tua barra no final. E aí, o Google, ele não vai indexar essa versão sem a barra, apesar de ser lida essa página, essa URL, né, existe e tá redirecionando pra alguma coisa. E aí, ele olha pra gente e diz, olha só, essa página aqui, ela não foi indexada porque ela está redirecionando pra outra página, que é o certo, está redirecionando pra página, que é um post com o final, né, URL com barra. A gente não quer que o Google indexe duas vezes um post que é o mesmo post, o mesmo conteúdo, porém, uma URL termina com a barra e uma é sem a barra. Então, novamente, a gente vai ter outro aviso aí do Google, olha, não tá sendo indexado e é exatamente o que a gente quer que aconteça, a gente não quer que indexe duas vezes só porque a gente esqueceu uma barra e criou uma URL nova. O único aviso desses do Search Console que eu sugiro ficar de olho, se preocupar, tá, é o de página 404, que quer dizer que uma URL literalmente deu erro, página não encontrada. Se foi uma página que você deletou, eu recomendo que, na verdade, você pegue essa URL e faça o redirecionamento. Aqui no canal tem vídeo ensinando, é muito, muito fácil fazer o redirecionamento porque a gente não quer que o leitor encontre uma página de erro, a gente quer que o leitor seja redirecionado pro local correto quase ele esteja chegando ainda no lugar errado. Se era uma página que não existia e você criou uma página melhor, você redireciona ele pra essa página melhor. Ter uma página ou outra com o erro 404 também não é um problema, acontece, mas ter muitas páginas com esse erro pode sim ser um problema e pode sim daí ser que o Google te penalize. Por isso eu sempre sugiro você ficar de olho e fazer os redirecionamentos adequados, não só deleta a página e diz o Rua acabou. Não, faça o redirecionamento. Em vez de sair deletando suas páginas, seus posts, categorias, tags, redirecione essas URLs. Mas fora esse detalhe das páginas 404 que realmente daí pode ser um erro que você esteja cometendo, ter páginas não indexadas não é necessariamente um erro. Você não tem que se preocupar se você recebeu esse e-mail. Enquanto seus posts, suas páginas tiverem sendo indexados pelo Google de forma normal e estão aparecendo nas pesquisas, não tem nenhum problema de indexação com o seu blog. Tá tudo certo. Pode focar em criar o seu conteúdo e crescer o seu blog. Lembrando que o Google Search Console só mostra os resultados do seu blog nas pesquisas orgânicas do Google. E pra você conseguir crescer nessas pesquisas, você vai precisar usar as técnicas de SEO, a otimização aí, as otimizações para motores de pesquisa. Se você não sabe quais são essas técnicas e como utilizá-las pra crescer o seu blog, eu sugiro então que você assista o vídeo que tá aparecendo aqui na tela onde eu te ensino tudo sobre SEO para blogs.